Nosso povo era o povo do riso, íamos sempre e de tudo porque éramos felizes, até o dia em que tudo mudou. Vamos plantar muita roça, muita comida para índio, só temos que abrir espaço, derrubar umas árvores. Querem comprar material? Temos machadinhas, rifles, panos. Sai um jando aqui, essa terra tem dono! E.J.J. E.J.J.